Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica. No vídeo de hoje, continuando os nossos vídeos sobre 555, vamos ver uma aplicação prática. Você pode implementar uma lâmpada automática com o 555 facilmente. Vamos aproveitar os conhecimentos adquiridos nas últimas semanas e acrescentar um sensor para você ter uma lâmpada automática. Que pode utilizar no corredor, por exemplo, ou na sua varanda, enfim, onde você preferir. Vamos para a aula de hoje, lembrando que é um oferecimento da Tiger Comp. Acesse a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, confira todos os produtos. Tem muita coisa bacana para você utilizar em seus projetos, muitos componentes. Se você precisa de um componente que não encontrar na loja, mande um e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br E é claro, utilize o cupom de desconto WRKITS na sua compra na Tiger Comp. Agora sim, vamos para a aula. Segura aí! Está aqui o diagrama simplificado da aplicação, pois é o 555 na operação monoestável que vamos utilizar, ou seja, trabalhando como timer. Isso você já sabe como fazer. Se não sabe, veja aqui a playlist e assista às aulas anteriores para entender o funcionamento. Então, basicamente, temos um temporizador ajustável com 555, que ativa aqui no sinal de trigger, que coloca a saída em nível alto pelo tempo que depende da constante RC, como vimos. Esse sinal é aplicado a uma etapa de potência, que vimos na aula passada sobre essa etapa de potência, que aciona um relé. Chamo novamente a atenção para o índice aqui em VCC e no GND. Índice 2, isso significa que esse VCC é separado deste aqui, e este GND também é separado deste aqui, para termos uma etapa de potência isolada. Na etapa de potência, acionamos um relé, e aqui estou representando apenas a chave do relé. Quando a chave liga, aplicamos o sinal da rede, ou seja, a tensão da rede, em uma lâmpada. A lâmpada provavelmente será econômica, você pode utilizar lâmpadas LED, como você quiser, para esta lâmpada temporizada. E o segredo está aqui. Temos aqui um LDR, que você já ouviu falar, certamente, que é um resistor dependente da luminosidade, então varia a sua resistência conforme a luminosidade. Quanto maior a luminosidade aqui sobre o LDR, menor a resistência entre os seus terminais. Então, como temos uma configuração de visor resistivo aqui, o LDR em cima e um resistor fixo embaixo de 4,7K, quando temos luz no LDR, temos um nível de tensão alto aqui, maior que os dois terços de VCC. Viram que interessante aqui no pino 2 de trigger. Aí, quando bloqueamos o LDR, colocamos sombra, você reduz essa tensão aqui, quando ela baixar de dois terços, aliás, de um terço de VCC, acionamos a saída, como vimos da teoria do 555. Logo, o LDR deve estar posicionado estrategicamente no lugar que você vai instalar esse sistema. Facilmente você monta em uma placa universal, ou mesmo pode fazer a sua placa de circuito impresso, nada impede. E tem uma sugestão para você também, é utilizar aqui um trimpote multivoltas, ajustável de 100K, por exemplo, para ajuste de sensibilidade do sistema. Aí você consegue configurar o disparo no local que você for instalar o sisteminha. De teoria é isso, vamos ver a montagem prática. Está aqui a nossa montagem prática, o 555, na configuração monoestável. Aqui está o pulldown e aqui está o LDR. Estou utilizando um LDR de 7mm de diâmetro aí. E aqui a nossa etapa de potência, que tem um acoplador óptico e tem aí o relé. Não estou ligando nenhuma lâmpada com o relé, pois isso é elementar, né galera? Você sabe, ligando aqui uma lâmpada na chavezinha do relé, através da rede elétrica, vai acionar. Não tem erro nenhum. Então observe que bloqueando a luz do LDR, aqui está o potenciômetro para ajuste de tempo. Bloqueando a luz no LDR, temos a temporização. E aí ele dispara o relé e depois desliga. É claro que o tempo está bem curto, eu posso aumentar aqui no potenciômetro. Podemos inclusive projetar para tempos ainda maiores, caso haja necessidade, na ordem de minutos aí. Olha só, bloqueei, acionou o sistema, agora ele vai ficar por mais alguns segundos, pois aumentamos o tempo. E vai desligar. Vamos aguardar. Aí desligou, então está funcionando. Com certeza, montando esse sisteminha, vai funcionar na prática. Aí você pode, como eu citei, colocar aqui um trimpote multivoltas para ajuste de sensibilidade do LDR, para que o funcionamento seja 100%. Temos aqui no osciloscópio a tensão no pino 2 do 555. Estamos aqui com 1 volt de divisão, portanto 1, 2, 3, 3,5 mais ou menos o nível de tensão. Então observe que, à medida que eu vou bloqueando a luz do LDR, essa tensão baixa. Então estamos controlando o nível DC desta forma. Baixando de 1 terço de VCC, VCC é 5 volts, o sistema dispara. Viram como funciona? E é muito bom, é uma dica para você, que o 555 pode ser utilizado como interface analógica. Pois, se você lembrar das videoaulas anteriores, temos comparadores internos e o pino 2 está ligado à entrada do comparador 2. Aí temos essa interface excelente que faz a comparação. Quando essa tensão aqui no divisor resistivo LDR e o resistor de 4K7 fica abaixo de 1 terço de VCC, o sistema entra em operação, o temporizador começa a funcionar. Uma aplicação prática e simples com o 555, porém bastante útil, bem interessante para você aplicar os conceitos em um sistema prático de automação residencial. Apresentamos aqui no Conheça Eletrônica. Qualquer dúvida, deixe o comentário, como sempre, aí embaixo. Se houver tempo, respondemos. Se não, é claro, um assinante mais experiente pode responder para você. E deixe, é claro, o feedback. Sua opinião sobre os vídeos aqui do WRKits Channel é muito válida sempre. Esse foi mais um vídeo da série Conheça Eletrônica. Peça o seu like, clique em gostei, isso nos ajuda pra caramba. Inscreva-se no canal, se é novo por aqui, botão inscrever-se. Lembrando que na descrição sempre tem links úteis. O primeiro link é o site da Tiger Comp, e depois tem links de outros canais que estamos lançando este ano com muito conteúdo bacana pra você. Inscreva-se em todos eles, marcando o sininho. E aqui também, marque o sininho, pois tem cursos, séries, promoções, projetos. Muito conhecimento pra você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu, gente, de sempre. Nos siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima. E aí E aí E aí O que é isso?